Se aproximava das 17 horas dessa segunda-feira quando o tempo fechou e uma chuva forte atingiu Teófilo Tone. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a expectativa é que chovesse entre 30 e 60 milímetros. Um pluviômetro, que é o aparelho usado para medir a quantidade de chuva instalado no bairro de Fátima, registrou a marca de aproximadamente 40 milímetros. Mas de acordo com a Defesa Civil, é possível que tenha chovido até mais em outras partes do município. A impressão que se tinha é que o sistema de escoamento da cidade não foi suficiente para receber o volume d'água. E com isso, muitos transtornos e prejuízos foram registrados na cidade. A zona sul de Teófilo Tone foi a área onde houve o maior número de alagamentos e inundações. Nas proximidades da entrada do bairro Jardim São Paulo, o córrego São Benedito transbordou e interditou a via por algumas horas. Ô, Cidito, aqui tá feio. Olha, a ponte Jardim São Paulo também transbordou. O carro não tá passando não, viu? Não tá bonito. Um pouco antes deste local, a força da enxurrada impressionava. Quem estava passando pela rua Altamiro Nunes Leite teve que parar o carro. Bem próximo dali, a força da água acabou levando uma motocicleta. O dono e outros voluntários se arriscaram procurando o veículo. Aqui na Vila Jacaré, foi embora uma moto. O rapaz aqui, ô, Vitor, ô, Vitor. Sua moto, qual porquê, né? Não, que vermelha. Gente, o portão aí na casa da moto. Meu Deus, olha lá, gente. Portão aí, meu Deus. Portão aí, caçar a moto. Meu Deus. No bairro Marajoara, foram vários pontos de alagamento. Na descida de um morro, a enxurrada quase leva algumas motos. Populares tiveram que agir rápido para evitar o prejuízo. Na rua Floriano Peixoto, moradores tiveram que entrar na água para desentupir uma boca de lobo. Em vários pontos da cidade, moradores relataram, através das redes sociais, os problemas gerados a partir da chuva. Gente do céu, eu nunca vi isso aqui alagar assim, não. Nossa, entrou água nas coisas do moço todinho. Olha lá as chagas dolhas, aquela rua lá. Em um clube da cidade, a água da enxurrada alagou boa parte das instalações. Ó, isso aqui é no restaurante, ó. Tô dentro da água. Ó lá pra você ver, ó. Já entrou na piscina pequena, aquela menor, e tá entrando na piscina grande adulta. O rio Todos os Santos, que corta o município, encheu mais que o normal e quase transbordou na Avenida Luiz Boale. No bairro Vila São João, esse idoso foi retirado de casa por vizinhos. A água invadiu a residência dele. Aí já tá conseguindo tirar o véio de dentro, ó. Graças a Deus, o véio teve que arrumar três homens pra tirar ele de lá, na marra, porque não tava querendo sair. Aí tá tirando ela. Ruas desapareceram e muitas pessoas se arriscavam ao passar pelos alagamentos. Ó, lá vem outro, meu Deus! Esse só não pode colocar pra cá. Não pode procurar pra cá, é só cundir. Vai, gente, vai, bacana. Vai, gente. Neste bar, no bairro Vila Barreiros, a água estava batendo no joelho das pessoas. E na rua, a altura passava de um metro. Negócio ali, ó, que esprega pra avisar que tem negócio e tal. Olha, agora tá chegando nele lá. Aí tem mais de um metro de água aí, moço. Não vai, não dá pra ir, não. Não vai, não. Espera, moço. Tá pegando tudo. É, espera. Espera é melhor. Não arrisca a vida, não. Porque olha a altura que tá aquilo ali, ó. E estrega quase na mesma altura. Que negócio de aviso ali, negócio, sei lá, como é que é, se aluga a casa, não. Agora, olha lá, já tá chegando nele, já, ó. Não arrisca, não. Espera. E na Vila Jacaré, uma cena impressionante. O motociclista quase se afoga ao tentar passar pela rua alagada. Ele precisou ser ajudado por outra pessoa. Vai salvar. Graças a Deus, vai ser um barco. A defesa civil ainda informou que as áreas consideradas de risco estão sendo monitoradas. Em caso de emergência, as famílias devem fazer contato imediatamente com a própria defesa civil ou com o corpo de bombeiros. De Teoflotone, Elvis Passos, para o Alterosa Alerta.